O Amapá, o que está acontecendo lá, é um bom exemplo do que o planejamento, o cronograma de obras, o atendimento a um Estado pode criar. Isso, para mim, faz lembrar o que está acontecendo aqui no Paraná. Estamos numa situação também de risco, porque uma tremenda linha, tremendamente importante, deixou de ser feita, está parada, e por razões mais do que lógicas. Agora, por que isso? Nós temos que agir par e passo com as grandes obras. Nós não podemos simplesmente interromper obras. Isso não é inteligente. Nós temos que imaginar o efeito, o que pode acontecer, o que realmente pesa. E os órgãos de vigilância técnica têm que agir em tempo, não depois. É muito chato quando a gente vê a interrupção acontecer de uma obra sem considerar o risco para o atendimento. confiabilidade, segurança operacional, uma série de coisas têm que ser vistas. A geração distribuída, usinas eólicas, células fotovoltaicas, diminuíram muito de custo, graças à China, competição com a China e à produção chinesa de células fotovoltaicas, por exemplo. Então, a região ali, alto grau de insolação, de ventos, etc., deveria investir para valer em opções de atendimento ao Amapá. E, como eu acho que já falei, aqui em Curitiba, nós tivemos, na época do doutor Arthur Andreoli, um exemplo clássico de preocupação sabia, que era de fazer anéis, fazer substações, linhas alternativas, se uma fosse fácil, a outra tenderia. Agora, de lá para cá, desde a década de 70 até hoje, a tecnologia evoluiu demais. Demais não, muito. O que não evoluiu, o que faltou foi a evolução das nossas leis, do comportamento dos engenheiros, dos técnicos, das nossas instituições de autorização, de concessão, de vigilância técnica? As leis, elas dão uma liberdade excessiva, talvez, a interrupção, acho que talvez não tenha convicção disso, a interrupção de obras. Tão importantes quanto, por exemplo, a que a Sanepar vai concluir o ano que vem, e que se estivesse pronta, há um ano atrás, teria evitado a violência dos efeitos da falta de chuvas aqui em Curitiba. Não, dificilmente evitaria racionamentos, mas não tão grandes. E, mas, vamos vendo, não? Muitas outras obras interrompidas depois que começam. Isso é um desastre. A obra mais cara é aquela que não termina. Custo financeiro, falta que aquela instalação pode estar fazendo. Então, CREA, Instituto de Engenharia, as universidades técnicas, e até clubes de serviço, né? Deveriam ficar ligadas no planejamento urbano, do estado, do país, para, voluntariamente ou funcionalmente, evitarem o que acontece agora no Amapá. Por sorte do povo, todos eles ali poderão entrar na justiça e pedir indenização. As nossas leis ainda permitem isso. Em alguns casos, não sei quando, poderão receber essas indenizações. Dizer que é raio, é raio, não há dúvida. Mas, eles sabem qual o nível isocerônico da região. Devem saber qual é a resistência, resistividade do solo e tudo mais. Essa substação, pelo jeito, ela foi mal projetada. Porque nada é mais importante numa substação do que os transformadores. Por sorte, ainda são transformadores relativamente pequenos. E no Paraná já tivemos casos desse tipo. E foi uma lição triste, cara, de como deve ser operado, os cuidados que a gente deve ter com substações dessa espécie. Então, nossa felicidade, ou sorte, ou azar, é a oportunidade de aprender, de saber o que fazer, e de poder usar agora, a custos razoáveis, outras opções de geração e atendimento da carga. Ah, vai sobrar energia. Sobra durante um tempo, mas não sempre. E pode reduzir custos para os consumidores lá daquela região, que é muito rica. Mas sempre foi explorada de forma não muito publicável. Então, ali não é que falte recursos. Falta vigilância cívica e competência. Tchau, tchau.